Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. Essa é a segunda etapa do ciclo de debates Esquerda Volver, uma promoção da Fundação Perseu Abramo, hoje em parceria com o DCE da UFMG e com o Instituto Pauline Reistro. Vamos contar aqui nessa mesa com a professora Laura Carvalho, da Faculdade de Administração e Economia da USP, o ex-senador e vereador eleito de São Paulo, Eduardo Suplicy, nossa amiga e companheira Aline Calisto, artista, sambista, música, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Vamos passar uma apresentação de cada um entre 15 e 20 minutos e ao final a gente vai abrir para perguntas, intervenção do público que está aqui presente. Estamos também participando ao vivo pelo site da Fundação Perseu Abramo. Quem quiser divulgar para as redes sociais, nos ajudar, vamos mobilizar o que a gente puder nesse momento. Então, vou passar a palavra agora primeiro para a Laura, depois Suplicy, depois Aline. Então, vamos lá, Início. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer à Fundação pelo convite. É um prazer estar aqui. Já estou numa maratona, passei o dia ontem fazendo a terceira palestra seguida aqui. Cada uma num tema. Eu vou tentar, acho que 15 minutos, esquerda vou ver. Vamos pensar, dado que eu sou economista, na parte que me toca mesmo, que é como que em meio a uma crise econômica gravíssima como essa, que inclusive se agrava a cada mês, então as perspectivas vão piorando e baldes de água fria vão sendo jogados no governo que achava que simplesmente uma retomada da tal da confiança faria com que a economia brasileira saísse do buraco onde está. E isso já está bastante claro que não vai acontecer e não está acontecendo, pelo simples motivo de que não há políticas sendo realizadas para esse fim, para a retomada do crescimento. Em meio a isso, a gente está perdendo muita coisa que a gente ganhou entre 2006 e 2011, 2012, antes do início dessa crise. Então, a redução de desigualdade que a gente viu, que foi, sobretudo, a desigualdade salarial, porque pouco se fez para, por exemplo, a renda do capital ou a renda financeira, isso não mudou muito, mas a desigualdade entre os salários dos trabalhadores menos escolarizados e os salários dos trabalhadores médios, isso a gente reduziu bastante, essa diferença. Isso tudo está sendo revertido muito rapidamente em meio a essa crise, o que coloca para a gente desafios muito grandes, tanto de resistir ao aprofundamento dessa crise, dessa desigualdade e a destruição do estado de bem-estar social no Brasil, e acho que todos os debates que a universidade tem promovido, que as escolas secundaristas têm promovido e conseguido fazer com a sociedade em torno da PEC 241, acabam que simbolizam essa resistência e que é essencial, mas tem uma parte que é olhar para frente e tentar reconstruir. Passada essa PEC, o que a gente faz? Se é aprovada essa PEC, como é que a gente consegue chegar em uma próxima eleição ou em várias próximas eleições com condições de disputar não só uma sociedade que está desiludida e que deixou de ser beneficiada mesmo pelas políticas que estão sendo realizadas, e com isso há uma frustração muito grande, que não é só aqui, que acontece em vários outros países do mundo, nesse momento, mas conseguir, ao mesmo tempo, dialogar com esses problemas e pensar numa proposta e numa alternativa que recoloque, por exemplo, na mesa de discussões, coisas como uma reforma tributária que faça do Estado brasileiro um Estado que, de fato, redistribui renda, porque a tarefa de redistribuir renda, quando você já abre os trabalhos concentrando renda na hora de arrecadar impostos, ela é um pouco hercúlea, então isso é algo que a gente tem que discutir e ficar e manter na mesa de discussão, mesmo a PEC tentando tirar isso da mesa de discussão ao levar o debate apenas para uma discussão sobre despesas. A discussão sobre tributos é fundamental. A discussão sobre pagamento de juros também é fundamental. Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? E esse debate, as propostas sobre como viabilizar dentro do orçamento público a existência ou os serviços públicos de melhor qualidade que a população brasileira deseja e acha que isso tem que ser reforçado, porque às vezes você cai numa ideia de que não, é uma onda conservadora do Estado mínimo. Claro que existe uma onda do Estado mínimo, um pouco uma frustração, uma decepção com tudo o que tem a ver com dinheiro público, com tudo o que tem a ver com o governo, o Estado, o funcionário, tudo é marajá, enfim. Existe essa ideia da corrupção como, no fundo, uma grande fonte de desilusão. Mas, por outro lado, se você vai olhar as pesquisas que são feitas, o pessoal da USP foi, o Pablo Hortelado, a Esther Solano, fizeram pesquisas até nas manifestações pró-impeachment. E dentro dessas manifestações, mais de 90% das pessoas são a favor de um serviço universal de saúde pública e de um serviço universal de educação pública. Ou seja, não é verdade também a ideia de que a sociedade brasileira abriu mão dessas coisas e refez as escolhas que tinha feito em 88. Não é verdade. Não só nessas pesquisas, como as urnas nas últimas quatro eleições, e também todo o debate que se colocou em junho de 2013. Claro que junho de 2013 é muito complexo, mas ali no início de junho de 2013 também havia um lado da história e como a coisa começa é com uma demanda por melhores serviços públicos, seja de transporte e também isso foi se estendendo para outros. Então, a gente tem que pensar, eu acho, na hora de reconstruir essa plataforma, que, no fundo, existe sim uma demanda, a sociedade não abriu mão dessas coisas, essa demanda vai ficar mais forte, porque com medidas como essas que estão sendo tomadas, a sociedade vai sentir na pele os efeitos de políticas como essa, dessa PEC, da crise, da austeridade, e que quem tem condições de dialogar com essas demandas é a esquerda ou as esquerdas. Somos nós que temos essas condições e que a gente precisa conseguir fazer o discurso certo e as propostas certas que dialoguem não só com os problemas concretos que as pessoas têm, mas também com as formas de viabilizar essas demandas. Então, quem paga? A discussão sobre privilégios, separar a discussão sobre privilégios da discussão sobre direitos, que é algo que a PEC justamente não faz. A PEC 55, ela coloca no mesmo bolo privilégios e direitos e parece tratar dos direitos como se fossem privilégios e não. Então, essa confusão é que a gente vai ter que trabalhar muito para conseguir desfazer e voltar, trazer de volta para o debate o fato de que não, a gente quer sim o Estado provendo serviços, a gente quer o Estado redistribuindo renda, a gente quer o Estado fazendo política de cultura, a gente quer o Estado fazendo políticas tecnológicas e de ciência, a gente quer o Estado fazendo política educacional de saúde, a gente quer o Estado dando auxílio de moradia para magistrados. Não, a gente não quer. Então, essa confusão, quando você mistura tudo e tudo passa a ser um grande desperdício e o dinheiro público, enfim, se iguala, de alguma maneira, no discurso, o professor de ensino médio, que claro que não tem nada de marajá, com o juiz que ganha mais de 70 mil reais por mês, quer dizer, é essa confusão que parece que está fortalecendo uma onda conservadora e uma onda de combate aos direitos e de redução de direitos. Então, a gente precisa trabalhar muito para desfazer essa confusão. De alguma forma, a PEC, por mais terrível que ela seja, e, enfim, espera-se que não... Vamos ainda torcer para que não seja aprovada, mas se ela for aprovada, de qualquer maneira, a gente não para por aí. A gente vai precisar fazer ainda mais essa discussão, separar ainda mais o que é direito, o que é privilégio, para tentar resistir de todas as maneiras a que esses cortes no orçamento sejam feitos em cima da maioria da população brasileira, que é mais vulnerável, ao invés de em cima daqueles pequenos grupos que sempre capturaram o dinheiro público e que, apesar do discurso, são os que realmente se utilizam do Estado e do dinheiro público para interesses privados. Enfim, acho que a tarefa é árdua e que, pensando um pouco no que aconteceu nas eleições norte-americanas, a gente, enfim, claro, cada... Nosso caso tem uma série de particularidades, e a gente tem uma sociedade muito mais desigual que a deles, ainda que a deles também não esteja, assim, lá essas coisas, né? Mas o que parece, pelo menos, o que parece mostrar esse resultado, assim como o resultado do Brexit, o resultado do não na Colômbia, enfim, várias dessas coisas que a gente está assistindo, é que a esquerda, ela não pode mais assumir um discurso tão distante dos problemas da população e que se coloca ou pelo menos a esquerda ou a centro-esquerda, e no caso da Hillary, é até difícil usar a palavra esquerda, mas a ideia de que você, esse bando de esclarecidos que vai simplesmente tratar essa população como ignorante, como racista, como, enfim, aqueles que não conseguem decidir e optar pelo que é claramente o mais correto, esse discurso é um discurso que não parece estar levando a lugar nenhum. O discurso, ele tem que ser de realmente conseguir voltar a falar com essa sociedade desiludida e apresentar propostas concretas, ouvi-las, então, acho que o século XXI, ele não é mais aquele em que a esquerda tem que pensar na ideia de trabalho de base como aquele trabalho de base em que você vai lá de cima para baixo formar as pessoas. Certo? O trabalho de base no século XXI, que talvez não devesse nem ter esse nome, é você construir um espaço de escuta para entender quais são os problemas das pessoas e, a partir daí, propor, e conseguir propor de um jeito, enfim, com uma clara, enfim, coisas concretas, porque o desespero, ele vai aumentando e não sem razão. Realmente, o sistema não está fazendo pelas pessoas aquilo que deveria fazer. E aí, a raiva contra o Estado, contra o sistema, contra a esquerda, contra isso, ela, no fundo, vai canalizando esse desespero para uma série de soluções que também não vão resolver a vida das pessoas. Esse é o problema. Então, enfim, aqui temos a possibilidade, eu acho, considerando ganhos que a sociedade brasileira já teve, por mais que hoje não entenda ou talvez não, enfim, tenha perdido mesmo muito desses ganhos e, com isso, isso cria uma dificuldade enorme para conquistá-las novamente para um projeto progressista, para um projeto de redistribuição de renda, para um projeto de maior atuação do Estado nas garantias de direitos e distribuição de renda, o fato é, ao mesmo tempo, não é uma sociedade que está tão disposta como poderia parecer a perder, a perder direitos, a perder renda, a perder vaga na universidade, coisas que foram conquistadas nesse período. então a tarefa para os setores da direita ela tampouco é fácil, no sentido de que se você achar que vai simplesmente produzir um modelo em que perdem os trabalhadores, em que perdem os mais pobres, os mais vulneráveis e que isso não vai gerar caos social, que isso não vai gerar que a gente pode simplesmente ir para um caminho de se tornar Bangladesh, num modelo em que o salário das pessoas vai ser tão baixo que a gente vai conseguir competir e vender camiseta no mercado internacional. Isso não existe, você não volta também atrás numa história dessas para a gente passar a ser um outro país com a renda per capita muito abaixo da que a gente tem hoje e sem serviço público e sem nada. Isso não é uma coisa que acontece assim. Isso vai gerar, sim, uma resistência no momento que isso começasse a ser sentido pela população. A questão é como a gente faz com que essa resistência não acabe levando a soluções que são basicamente de monstros como o Donald Trump nos Estados Unidos. Como é que a gente canaliza essa resistência para não, para alguma coisa que seja uma agenda de transformação social mais efetiva até do que a gente produziu na última década. Enfim, acho que isso levanta alguns pontos para debate e a gente pode conversar mais. Acho que, enfim, a PEC em particular, que é a caricatura disso tudo, no fundo, talvez ela até passe, daqui a pouco não tirem, mudem ou desistam, porque é um negócio tão absurdo que, enfim, é difícil imaginar que será possível realmente manter essa política durante 20 anos. Mas, independente disso, ela é uma caricatura de algo que é um pouco maior, que é essa ideia de que, bom, você, nos momentos de crise econômica, nos momentos em que a população está distraída, tentando resolver os seus problemas do dia a dia, ficar no seu emprego, você aproveita, utiliza essas crises como oportunidade para limitar a democracia, no fundo. Porque esse discurso técnico e esse discurso técnico sobre a PEC, que aparentemente vem com um slogan de não há alternativas, tem que ser assim, e é só fazer as contas, certo? Como se as contas não pudessem ser feitas para falar, bom, a sociedade escolheu isso, como é que eu viabilizo isso? Não, as contas, elas são sempre na direção de dizer, a sociedade não pode querer isso. porque o que dá é isso aqui, quer dizer, esse tipo de discurso não é a primeira vez que aparece, costuma aparecer justamente em cenários desfavoráveis como esse, certo? E que, no fundo, servem a uma agenda de limitação da democracia, porque se a democracia funcionasse e fosse levada a cabo da forma mais profunda e radical possível, em que você tem todos esses movimentos, esses coletivos, essas lutas de mulheres, de secundaristas, de ocupações, de estudantes, enfim, tudo isso acontecendo, se a gente tem as lutas sindicais, enfim, pensada enquanto, enfim, ao máximo, a democracia, ela limitaria o sistema capitalista a um ponto em que as oligarquias não estão dispostas a levar, certo? Então, essas oligarquias e essa plutocracia, ela precisa de mecanismos para controlar e limitar essa democracia. A economia, a economia, ela acaba servindo a esse propósito. Então, tem um livro recente sobre isso que saiu pela Boitempo, de dois franceses, o Pierre Dardot e o Christian Laval, que é justamente sobre isso, essa era pós-democrática, onde a economia, ela é utilizada para limitar as lutas democráticas de várias maneiras. Não é à toa que a gente está vendo esse tipo de ataque nesse tipo de momento, que também foi um momento em que floresce a democracia de várias maneiras, não só nas mobilizações contra o golpe, mas também em várias outras esferas. O que a gente precisa é reorganizar essas forças de um jeito a fazer com que elas tenham, claro, cada uma delas com a sua própria identidade, sem achar que também a unidade é sempre a solução. Eu acho que tem formas diversas de luta e de mobilização, que todas elas são válidas, mas como é que a gente faz com que isso não fique pulverizado ao ponto de não gerar uma força política, uma capacidade de transformação efetiva. Enfim, com isso eu encerro e passo aqui para os meus companheiros de mesa. é um prazer estar aqui com o senador Suplicy e com a Aline e a gente depois conversa mais na hora do debate. Obrigado, gente. Bom, quero agradecer muito o convite da Fundação Perseu Abrão para esse diálogo, ainda mais com pessoas da qualidade da professora Laura Carvalho e da atriz também, mas é tão linda. Você já fez algum filme? Peça de teatro? Não. Mas pode... Não, eu... Então, eu recomendo a qualquer diretor de teatro ou de cinema para lhe convidar. Então, eu vou partir de algumas observações que a Aline... que a Aline... Do ponto de vista primeiro, internacional, pois aconteceu ontem o... Vou acrescentar este dado porque faleceu ontem às dez e pouco da noite o... Fidel Castro, Ruiz, principal comandante da... Principal responsável pela vitória da Revolução Cubana em 1959. Ele estava com 90 anos de idade e foi o principal responsável por aquilo que de positivo aconteceu em Cuba em direção à maior igualdade de direitos, em especial com extraordinários avanços no que diz respeito à universalização do direito à educação e de boa qualidade e também em especial isso com grande destaque e reconhecimento internacional inclusive por nós brasileiros na área da saúde e os avanços na... da qualidade dos serviços públicos e do próprio avanço científico da saúde em Cuba é algo extraordinário a ponto de o Brasil com falta de médicos ter obtido uma contribuição muito significativa no programa Mais Médicos que trouxe inúmeros médicos cubanos para colaborarem conosco. Bem, eu estava sempre torcendo para que Cuba pudesse também avançar no que diz respeito às liberdades democráticas liberdades de expressão de associação de formação de partidos e inclusive ter lá também um sistema de eleições diretas até para os chefes de poder executivo mas as circunstâncias da revolução cubana não permitiram que isso se realizasse com tanta facilidade então nós temos que ver os méritos mas também as limitações mas há um fato de extraordinária relevância destes últimos anos que foi os passos dados inclusive sob os auspícios do Papa Francisco para que o presidente Barack Obama e o presidente Raul Castro avançassem e finalmente houve o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba e já inúmeros avanços têm acontecido como por exemplo a maior liberdade de cubanos irem para os Estados Unidos e dos norte-americanos estarem visitando Cuba e há uma série de avanços muito significativos e é importante ressaltar que o presidente Fidel Castro apoiou bastante as iniciativas do seu irmão do governo do Raul Castro do presidente Raul Castro nesta direção e eu acho que a normalização o restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba terão um efeito muito positivo sobre a melhor integração de todos os povos americanos das três Américas e obviamente constitui um passo muito significativo para a paz mundial me preocupo um pouco o que é que o presidente Trump vai fazer será que ele vai querer retroceder em todos os passos dados pelo Barack Obama eu espero que não mas me vem à mente uma das proposições do presidente que considero absurdas do presidente Trump eleito que ele vai querer fazer um muro de ponta a ponta da fronteira do México com os Estados Unidos e que na verdade separa os Estados Unidos de toda a América central México para baixo toda a América latina fica separada dos Estados Unidos com um muro que fere os princípios da humanidade a declaração universal dos direitos da pessoa humana porque eu quero muito ver o dia e colaborar para isso que desde o Alasca até a Patagônia tenhamos o direito de livre movimentação não apenas dos bens e serviços dos capitais mas sobretudo do que é mais importante justamente os seres humanos que possamos eu gostaria muito de ver ainda em vida na minha vida o dia em que uruguaios costarriquenhos argentinos brasileiros americanos mexicanos canadenses e portorriquenhos e assim por diante que possamos ter o direito de poder escolher aonde estudar aonde trabalhar afinal de contas a União Europeia para os países da União Europeia todos os seus membros hoje tem facilidade de acesso e de poder viver trabalhar estudar em quaisquer países da União Europeia só que tem a decisão lá do Reino Unido da população do Reino Unido em relação a esta medida do Brexit de fazer o Reino Unido sair da União Europeia algo que nos preocupa bastante você mencionou também o caso da Colômbia que eu quero aqui saudar o acordo de paz entre o governo Juan Manuel Santos e o Timotchenko e as Farx acho que isso foi um avanço extraordinário senti muito quando por pouco no referendo a população da Colômbia disse não mas pelo que estamos observando novamente o governo colombiano e as Farx se sentaram à mesa e já propuseram algumas modificações e acréscimos no acordo de paz que será objeto de votação pelo parlamento da Colômbia mas li hoje que o ex-presidente Alberto Uribe quer que haja novo referendo e vai propor mas eu acho que eu tenho a convicção de que a Colômbia e as Farx vão o governo da Colômbia e as Farx vão chegar até mesmo se for não apenas pelo congresso da Colômbia mas também pelo povo vão chegar à conclusão de que após mais de 52 anos de conflitos com as Farx e também o movimento de libertação nacional que possam haver a efetiva paz eu quero dizer que logo após o referendo com essa pequena margem para dizer não eu escrevi uma carta uma mensagem que encaminhei através da ex-senadora Piedá Córdoba para que ela encaminhasse ela o fez tanto para o presidente Juan Manuel Santos quanto para o líder Timotchenko das Farx eu fiz uma sugestão de acréscimo que eu tenho certeza se viesse a ser acatada contribuiria muito para que efetivamente possa haver a paz entre todos os colombianos Laura Carvalho pode dizer qual a proposta que eu fiz para o Juan Manuel Santos e para o Timotchenko por favor deve ser a renda mínima da cidadania acertou eu eu propus eu propus que para que eles acertem a instituição gradual da renda básica da cidadania para todos os colombianos como um caminho e a pé da corda baixou muito bom mandou mas eu ainda não tive a resposta dos dois mas está lá a proposta feita e bem chegando aqui ao ao Brasil o primeiro quero aqui expressar a indignação de todos nós com respeito ao que aconteceu esses dias quando o ministro secretário geral do governo resolveu dizer ao ministro da cultura que ele deveria logo pedir ao instituto do patrimônio histórico o IFAM que autorizasse logo a construção de um edifício muito alto ali num local de preservação histórica tendo o ministro Geddel até um apartamento naquele edifício que estava para ser construído estava lá está lá com o projeto para ser construído mas sem autorização ainda do IFAM e o ministro da cultura resolveu dizer que isto não era um procedimento adequado resolveu revelar este episódio causou um grande mal estar ali no palácio do planalto até o presidente o Michel Temer resolveu dizer a ele que de vez em quando há pressões na vida política que precisam ser consideradas e ele então ficou bravo com também o Michel Temer e eu fiquei ontem observando como é que líderes do PSDB e do governo acham isso aí uma coisa que não tem tanta não é nada grave vamos pensar agora na aprovação das medidas como a PEC 55 e esquecer isso mas isso é uma afronta aos princípios éticos o que fez o Geddel esse já se afastou mas o e o próprio presidente tentando dizer que as coisas não eram tão graves assim que poderiam ser ultrapassadas e que agora é importante pensar em medidas tais como essa tal PEC 241 ou 55 no Senado eu quero expressar a minha solidariedade aos estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais que estão ocupando aqui as dependências da Universidade para verificar se conseguem serem ouvidos especialmente pelos senadores que vão votar e em especial o senador de os senadores de Minas Gerais aquele que foi governador candidato a presidente eu queria deixar aqui uma sugestão ao senador eu queria deixar uma sugestão aos três senadores para visitarem a Universidade e todos os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais e ouvirem o anseio de vocês estudantes antes que haja votação na terça-feira que então professor professor daqui Antônio Anastasia aquele que fez o parecer pelo impeachment e que esqueceu de e que nossa e e se esqueceu de dizer que o que fez a presidenta Dilma ele tinha feito aqui como governador então bom mas também que o Antônio Anastasia o Aécio Neves e o terceiro qual é o Perela então eu aqui faço a sugestão publicamente para que eles compareçam aqui amanhã tenha um diálogo com os colegas professores e todos os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais para sentir qual é o sentimento dos mineiros antes de voltarem a PEC 55 e eu acho que o apelo olha a PEC 55 a professora Laura Carvalho já disse algumas palavras mas a minha preocupação é sobretudo como é que o Michel Temer avalia que ele possa limitar a tal ponto as ações dos próximos governos nestes 20 anos de tal forma que se eles quiserem fazer modificações importantes e aumentar significativamente certos gastos seja na saúde seja na educação seja nos programas sociais e tudo que eles vão estar amarrados vão como segundo o que vi da PEC 55 o que pode haver é apenas corta aqui e põe isso naquele lugar pode haver modificações digamos sem aumentar o montante de gastos mas eu acho que isto vai limitar extraordinariamente a criatividade dos próximos governos se os próximos governos por exemplo avaliarem como próprio realizarem uma reforma tributária e fiscal que venha seja através de impostos sobre as grandes fortunas seja um aumento de impostos sobre as heranças seja um aumento de impostos sobre a renda e a riqueza seja sobre alguma seja sobre os royalties decorrentes da exploração do petróleo e de todos os demais recursos naturais do Brasil se se conseguir se conseguir haver aprovação de maior arrecadação de impostos por estes caminhos para exatamente querer financiar a expansão da rede educacional nos três níveis para o primário para o secundário para o ensino superior seja para melhorar significativamente o sistema único de saúde por todo o território brasileiro está proibido de fazer isso me parece uma dificuldade enorme e sobretudo ainda mais esse governo que tem pessoas nesse governo que estão querendo aprovar um projeto da escola sem partido com o que significaria que eu por exemplo que falo dos temas sobre como alcançar justiça e eu não poderia estar dando mais aulas seja na GV onde eu fui professor 46 anos seja na USP Leste que eu fui eu tenho dado 3, 4, 5 palestras por semana como a Laura que ontem já deu 3 em dois dias então mas eu ficaria limitado veja bem acho que é importante nestes 5 minutos pensar um pouco sobre como efetivamente se quisermos ir efetivamente para a esquerda como elevar o grau de justiça na sociedade brasileira quais são os instrumentos que poderão significar a aplicação dos princípios de justiça tais como expostos por John Rawls em uma teoria da justiça os princípios de igual liberdade de diferença de igualdade de oportunidades de igual liberdade segundo o qual toda pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais como de livre expressão livre associação de ir e vir de voltar de ser voltado e as e as demais que estão na declaração universal dos direitos da pessoa humana que possam ser estendidos a todos na sociedade o princípio da diferença segundo o qual se for para haver qualquer diferença socioeconômica na sociedade só se justifica se for em benefício dos que menos tem e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos como ilustrar este princípio tão interessante da diferença suponhamos que nós aqui constituamos um bom time de futebol de basquete ou de vôleibol mas nesse time há alguns craques excepcionais como o Pelé o Garrincho Neymar a Paula a Hortência a Marta então nós vamos dizer a esses craques olha nós queremos atingir o melhor objetivo possível ganhar o campeonato este ano vamos ver como será a nossa remuneração como vocês são craques excepcionais e nós queremos que vocês deem o melhor de si então nós vamos proporcionar a vocês para que deem tudo que vocês sabem uma melhor remuneração que a nossa que não vai ser tão significativa como a de vocês mas também vamos ter algo para dedicarmos no máximo que conseguimos e daí se chega a um consenso de tal maneira que as diferenças são em benefício dos que menos tem e de maneira a proporcionar igualdade de oportunidades a todos que instrumentos de política econômica e social podem elevar o grau de justiça na sociedade por exemplo quando houve a abolição da escravidão certamente elevamos o grau de justiça na sociedade se provermos boas oportunidades de educação para todas as meninos e meninas para todos os jovens se possível em tempo integral para os adultos para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças estaremos elevando o grau de justiça se provermos ótimo sistema de atendimento à saúde pelo sistema único de saúde para toda a população brasileira estaremos elevando o grau de justiça numa sociedade ainda com tamanha desigualdade de renda e de riqueza inclusive na área fundiária apressar a realização da reforma agrária vai elevar o grau de justiça na medida em que quando pessoas se organizam para decidir como será realizada a atividade produtiva como nas experiências de economia solidária as cooperativas na hora de se definir como será distribuída a riqueza ali gerada naturalmente será com maior equidade se nós também estivermos expandindo as oportunidades de microcrédito à luz por exemplo da experiência do Grand Main Bank que levou o professor Muhammad Yunus a ganhar o prêmio Nobel da Paz mas também como no Brasil tanto se expandiu especialmente nos governos Lula e Dilma as experiências as formas de microcrédito proporcionando aquelas pessoas que não tendo patrimônio mas se puderem adquirir um equipamento com recurso modesto seja para comprar um cavalo uma carroça um carrinho de pipoca uma bicicleta uma máquina fotográfica aparelhos de cozinha para montar uma lanchonete ou um restaurante se possível em forma cooperativa a taxas de juros baixas para que a pessoa possa digamos num ano pagar com facilidade e ter a atividade produtiva também estaremos elevando o grau de justiça daí temos as transferências de renda no Brasil nós temos as aposentadorias para aquelas pessoas que no setor público e privado recolhem aos institutos de previdência uma certa quantia para quando chegarem à idade mais idosa mais maior possam ter rendimentos até o final da sua vida também temos o seguro desemprego temos o benefício da prestação continuada para aquelas pessoas para as famílias que não recebem até um quarto de salário mínimo e tem um idoso ou uma pessoa deficiente passam a ter direito de receber um salário mínimo mensal e temos também o programa Bolsa Família que significa um complemento de renda aquelas famílias que hoje não recebem até R$ 170 per capita por mês passam a ter o direito de receberem um complemento de renda se a renda familiar per capita não chega a R$ 85 então o benefício inicial é R$ 85 mais R$ 39 duas vezes R$ 39 três vezes R$ 39 quatro vezes R$ 39 cinco vezes R$ 39 se na família houver uma, duas, três, quatro, cinco crianças até 15 anos de 11 meses mais R$ 46 mais R$ 46 se na família houver um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos com condicionalidades a mãe se estiver grávida deve fazer o pré-natal na rede pública de saúde até que nasça o nenê pais devem levar as crianças até 6 anos de idade na rede pública para realizarem as respectivas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde crianças de 7 a 15 anos de 11 meses devem frequentar ao menos 85% das aulas nas escolas e os adolescentes ao menos 85% das aulas nas escolas desde 2012 para 2013 a presidenta Dilma colocou para o congresso que melhorou o Brasil carinhoso que diz que numa família que está dentro desses parâmetros beneficiada com o Bolsa Família se considerarmos a renda da família isto é do pai da mãe de quem mais tiver renda na família e somarmos aos benefícios do Bolsa Família tais como eu acabo de descrever somando essas duas parcelas e dividindo pelo número de pessoas na família se não se alcançar ao menos 85 reais per capita a União deverá financiar deverá completar o necessário para se assegurar com 85 reais per capita por mês o que significa que se toda a população brasileira que está dentro daqueles parâmetros estiver efetivamente inscrita teremos uma renda mínima no Brasil hoje da ordem de 85 reais por pessoa e a presidenta Dilma desde 2011 fez a conclamação a busca ativa para que governos estaduais municipais entidades da sociedade civil sindicatos entidades patronais nós cidadãos se soubermos de alguma família que está dentro daqueles parâmetros e ainda não está inscrita no Bolsa Família é nosso dever avisar o pai e a mãe dessa família você vai lá no centro de referência de assistência social ou Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Assistência Social e se inscreva porque você tem o direito de receber mas eu não gostaria de lhes perguntar por favor o que é que já é lei e se constituirá noutra forma de transferência de renda por favor levante a mão quem sabe possa dizer por favor já é lei aprovada por todos os partidos em 2002 no Senado em 2003 na Câmara dos Deputados sancionada numa bela cerimônia no Palácio do Planalto pelo presidente Lula em 8 de janeiro de 2004 que vai ser melhor do que o Bolsa Família a Isabel sabe então diga a renda básica de cidadania que se refere ao direito de toda e qualquer pessoa não importa a sua origem raça sexo idade condição civil ou mesmo socioeconômica teremos todas as pessoas inclusive os estrangeiros residentes há 5 anos ou mais o direito de receber uma renda que será suficiente para atender as suas necessidades vitais a ninguém será negado vamos supor Aline que você ache ótima a proposta compõe até uma canção para persuadir os que estão no Palácio do Planalto e esses digam de fato é uma boa ideia e então vamos constituir um grupo de trabalho para estudar as etapas em direção à renda básica de cidadania as etapas portanto da transição do programa Bolsa Família até a renda básica de cidadania o grupo de trabalho vai dizer não dá para fazer em 2016 dado o desequilíbrio econômico financeiro da nação nem em 2017 mas será possível se todos fizermos as mudanças adequadas em janeiro de 2018 eu vou terminar com isso e explicar as vantagens da renda básica na próxima vez que eu tiver mas só para dizer como será então se você conseguir com a sua canção persuadir quem estiver no palácio do Planalto eu espero que seja um presidente eleito diretamente pelo povo então ou uma presidenta então em dezembro de 2017 note que para explicar o programa Bolsa Família eu precisei uns 3, 4 minutos notem quanto tempo eu vou precisar para explicar a renda básica de cidadania são 11 e 21 o presidente ou a presidente vão vai anunciar a partir de janeiro 2018 todas as pessoas no Brasil não importa origem raça sexo idade condição civil socioeconômica passaremos a ter o direito de receber uma renda que com o progresso do país na medida do possível será suficiente para atender as necessidades vitais de cada um inclusive para os estrangeiros aqui há 5 anos ou mais residentes vamos começar com um pouco melhor do que era o Bolsa Família que era 85 então vamos começar com 100 reais mas um dia vai ser 200 um dia 500 um dia mil mais e mais com o progresso da nação todos com um direito inalienável de participar pelo menos um pouco do progresso do Brasil terminou a explicação só uma acho que foi um minuto eu lhes pergunto só eu vou concluir com a resposta de vocês por favor o que foi mais fácil de compreender o programa Bolsa Família com as suas regras que eu descrevi aqui ou a renda básica da cidadania por favor podem dizer unanimemente a renda básica que você viu professora Laura é que eu já abusei do meu tempo se houver oportunidade na próxima vez que eu tiver a palavra eu vou falar das outras vantagens da renda básica da cidadania já citei a primeira muito mais fácil de compreender muito obrigado quase boa tarde né gente quero mais uma vez cumprimentar os meus companheiros de mesa aqui professora Laura Carvalho ex-senador e vereador mais votado de São Paulo Eduardo do Brasil e do Brasil na história bem lembrado não tenho todo esse métier de oratória que ambos tem quero até assim cumprimentá-los vou tentar contribuir um pouquinho com as minhas vivências e com as minhas experiências sobre o tema em questão enquanto artista todos nós que nos declaramos que nos manifestamos ligados as correntes de esquerda a gente vem apanhado muito não é pouco não sabe nas redes sociais sofrendo mesmo retaliação eu na pele já sofri algumas deixar de participar de determinados eventos casa de show já passei por isso também que deixou de contratar simplesmente porque eu me manifestei politicamente bem diante disso eu quis entender o porquê porque as pessoas me chamavam de artista esquerdinha é do PT é da esquerda e a esquerda vai transformar o Brasil num país comunista e eu ouvia coisas muito absurdas e por que isso porque eu acho que a gente tem que tentar entender o lado daquela pessoa que está ali projetando esse tipo de de agressão de certa forma em você e aí eu me lembrei na época que eu era professora eu sou formada em geografia pela universidade federal de Viçosa atuei como professora no ensino público e no ensino particular e quando a gente não oferece informação e formação as pessoas elas podem facilmente acreditar naquilo que vier a elas com mais facilidade como as informações que hoje chegam através da grande mídia aí quando eu falo grande mídia principalmente TV porque a gente sabe muito bem quem que manda ali naquele terreiro né e com os meus alunos quando eu falava sobre a questão agrária no Brasil por exemplo não adianta eu querer explicar que a luta ela é verdadeira que ela é legítima se eu não recorrer lá atrás pegar os dados históricos e explicar que desde 1500 quando o Brasil foi descoberto a gente passou por uma divisão tanto quanto desigual as chamadas capitanias hereditárias eu tenho que fazer esse apanhado histórico sim porque aí esse aluno vai entender que a divisão desde o início foi feita de forma muito errada quem pegou essas capitanias né quem foram os donos dessas terras como eles trabalharam com essas terras de que forma eles produziram nessas terras aí sim eu posso começar a falar e mais a fundo sobre reforma agrária sobre a história agrária no Brasil e sim eles vão pelo menos ter informação para poder discordar de alguma coisa ou até concordar e falar realmente faz sentido a luta pela terra no Brasil porque olha só nosso passado é triste é terrível e aí quando eu converso com as pessoas principalmente aqueles que nos julgam porque falar aqui com vocês é uma coisa agora você falar para fora da bolha falar com aquele indivíduo que para ele esquerda e PT é o caos foi o PT que quebrou o Brasil a esquerda vai destruir a nossa nação é outra história por que ele tem esse tipo de informação por que ele joga esse tipo de discurso eu fui moradora ainda sou de periferia eu vivi cerca de 15 anos da minha vida num bairro chamado Urca não sei se vocês conhecem periferia de Belo Horizonte hoje eu moro no Glória em ambas as localidades eu encontrei gente que defende esse discurso aí quando você vai conversar mais a fundo as pessoas não sabem minimamente o que é uma ideologia de direita o que é uma ideologia de centro o que é uma ideologia de esquerda e por que primeiro a informação a gente pode buscar por ela mas a gente também pode esperar que ela chegue e o que chega não é não é a verdade não é o que chega através da televisão é outra é outro esquema então se a pessoa a partir do momento que ela não busca informação não busca se formar ela vai reproduzir aquilo que está ali de livre acesso para ela entendeu que é isso mesmo que os nossos últimos governos aí de esquerda quebraram o país e pronto acabou vamos tirar essa coja mas aí quando você tem a possibilidade de conversar e explicar olha existem correntes ideologias que assim muito antes de você de eu de meus pais nascerem foram criadas lá pego até a revolução francesa e eu tento falar de uma forma bem simples porque é dessa forma que eu quero que as pessoas possam compreender um pouquinho do que está acontecendo porque sério gente as pessoas elas não têm pelo menos as que eu venho encontrando e conversando fazendo meu trabalho de formiguinha elas entendem que a esquerda defende só o pobre e que os direitos dos outros vão ser vão ser tomados e que vai ser tudo um caos eu falo vamos entender um pouquinho o que é esquerda o que é direita aí eu vou dando exemplos práticos olha a gente tem acesso a saúde se hoje você seja eu qualquer um de vocês ou até o Luciano Huck com a esposa dele que foram atendidos pelo SUS quando aconteceu aquele problema lá com a aeronave deles todos nós temos direito acesso à saúde nesse país e isso é um bem é uma conquista nossa com essa PEC que inclusive desmembra e assim eu não posso falar com tanta clareza mas o que eu sei que é o que a maioria de nós sabemos ela vai retirar determinados direitos vai diminuir os investimentos em bens fundamentais saúde educação então eu começo a questionar vem cá mas se você ficar sem o SUS o SUS é ruim lá perto da minha casa minha mãe não reclama pelo menos ela não reclamava há 3, 4 anos atrás ela é ela utiliza ela e meu pai utilizam o SUS eles não tem plano de saúde e sempre foram muito bem atendidos tem problema não às vezes enfrenta uma fila vai mais cedo mas sai de lá com as guias deles fazem os exames tudo perfeitamente e se não tiver mais isso e se você tiver que pagar e não for barato porque já não é barato um plano de saúde não é barato você vai achar legal? ah não mas a saúde todo lugar que a gente vai em outros países vírgula outros países não são assim o meu companheiro vive num país que assim estão passando por problemas também ele é francês e sim ele uma vez foi acidentado e levaram ele para o hospital para um hospital particular ele teve que pagar então assim a gente precisa deixar bem entendido que tipo de direito essas pessoas nós vamos perder né acesso à educação eu falo que eu sou fruto sim de política pública eu na época que eu passei no vestibular eu passei eu lembro que na primeira etapa aqui na UFMG na segunda não me dei bem fiz ciências biológicas se não conseguir passei em história na UFMG na UFMG e em geografia na UFV fui fazer UFV por muito pouco a gente não perdeu todos os direitos conquistados porque a época o presidente era ainda o Fernando Henrique Fernando Henrique é isso né Fernando Henrique já tem tanto tempo e a gente estava na iminência do Lula e tipo era a salvação mesmo porque os recursos como hoje vem acontecendo naquela época também estavam sendo tolidos cortados eu era estudante bolsista eu tinha uma bolsa arte porque eu cantava no coral para poder ter alimentação eu tinha uma bolsa moradia eu era moradora de alojamento dentro da universidade e só por isso eu consegui me formar e consegui estudar em Viçosa porque eu não teria condição de bancar e muito menos os meus pais e naquela época a gente brigava com a reitoria por manter esses recursos mínimos mas aí o Lula veio e aí não só manteve como ampliou e a universidade cresceu então eu jogo essa eu conto essa minha história eu contei isso para o presidente Lula uma vez eu tive essa grande honra de falar com ele que assim quando ele venceu aquela eleição eu estava em Viçosa foi um negócio tão foi uma catarse para a gente eu lembro que verdadeiramente isso foi assim foi literalmente aconteceu eu deitei no chão deitei na BR deitei no asfalto e chorava chorava, chorava de felicidade porque eu sabia que os meus direitos seriam mantidos que eu conseguiria me formar e que eu poderia repassar toda aquela experiência para outras gerações para outros alunos que eu tive inclusive estão aí na militância que me orgulha muito então é importante a gente falar sobre essas vivências esses exemplos é isso que eu posso fazer enquanto artista também sabe falar sobre o que eu vivi e falar olha não não é assim o governo espera aí a gente está vivendo uma crise econômica a nível mundial você não pode colocar isso na carga da presidenta Dilma não não é assim ah mas ela quebrou o Brasil não ela não quebrou o Brasil preste atenção vamos fazer aqui vamos estudar pega um pouquinho de informação vai até na internet se for o caso as pessoas não fazem isso estava comentando agora há pouco com meu companheiro meu amigo aqui Danilo inclusive de Viçosa também que a gente hoje tem muito acesso a informação nós temos de fato nós temos acesso está lá a internet mas mesmo assim a gente vê que as pessoas elas não buscam a informação elas buscam o que está ali de fácil acesso para elas agora você ir a fundo pesquisar isso não tem acontecido continua não acontecendo então nós temos é uma outra grande discussão a gente tem acesso aos meios mas de que forma como que a gente utiliza isso porque a grande mídia a grande mídia que ainda detém um poder fenomenal nem é o quarto poder vamos dizer que talvez seja o primeiro mesmo porque o poder de manipulação é gigantesco e é isso que chega hoje na casa das pessoas todo mundo tem televisão gente sabe todo mundo assiste o que está ali e é uma verdade forjada na maioria das vezes né então desconstruir esse discurso que é mordado encaixadinho para que a população que tem acesso principalmente a esse meio de comunicação que ainda é o sistema de televisão é uma tarefa árdua não é fácil né a minha mãe e meu pai eles veem televisão todos os dias ela vê a novela dela o meu pai também acompanha vê e nos jornais os noticiários eu levo essa informação para eles eu falo ó eles estão falando isso mas não é bem assim não vamos ver em outro lugar qual é a outra versão dessa história aí pego entro no site mostro para eles imagina se todos nós tivéssemos essa oportunidade né de estar levando mostrando o outro lado da moeda para essas pessoas que não tem acesso a esses recursos não tem acesso nem falar não vou falar nem porque é o acesso à internet né o acesso à internet também foi melhorado assim infinitamente nos governos Lula e Dilma mas o acesso a busca pela informação a informação verdadeira as coisas como são não como eles querem que a gente acredite que seja porque é isso o que passa na televisão hoje é isso né e eu não vejo perspectiva de mudança nesse sentido não vejo há interesses muito grandes né por trás né interesses que envolvem grandes corporações que envolvem planos né não quero ser nenhuma defensora de teorias de conspiração mas são planos muito maquiavélicos mesmo de dominação de doutrinação gente olha o Trump né olha os Estados Unidos eu eu nunca imaginaria não que Hillary fosse uma uma opção magistral muito pelo contrário né temos grandes críticas a tecer a ela também mas o Trump ganhar na França a extrema direita crescendo a vassal assim é Marine ela é um um exemplo de um Trump só que com um pouco mais de tutano porque ela sabe o que ela está fazendo mesmo né o Trump é um né ok ele não tem essa formação política ela tem Alemanha também tem eleição ano que vem então assim é preocupante o quadro não só do Brasil é o quadro mundial mais uma vez eu volto a dizer que o meu trabalho de formiguinha eu acho que é o trabalho que todos nós que temos esse mínimo acesso né a informação as coisas como verdadeiramente são ele precisa ser propagado ser levado adiante sabe muito difícil eu ouvir de colega de classe minha do segundo grau que talvez a melhor solução para o Brasil seja o Bolsonaro gente e isso não é sabe um caso isolado não é então assim existe alguma coisa muito errada acontecendo e o que a gente pode fazer a gente tem que ir para o combate mas combater com uma pessoa que não vai entender o que você está querendo propor para ela porque ela não tem esse arcabouço eu estudei sabe eu estudei geografia política geopolítica eu tive uma formação maravilhosa na Universidade Federal de Viçosa eu sei aonde eu quero estar eu sei de que lado lutar mas essas outras pessoas que infelizmente não tiveram acesso que eu tive e aí como é que fica eu acho que hoje a grande a grande discussão da esquerda como um todo falando bem superficialmente é falar para fora da bolha é isso é saber chegar aonde a informação que chega não é a correta então como a gente chega até lá e a gente coloca as coisas os pingos nos is e fala gente é isso aqui não é assim não é certo olha o que o Guedel fez agora gente isso é um negócio assim é assustador e eu não vejo indignação das pessoas ok foi né afastado né afastado me falaram uma frase engraçada que ele ele não se demitiu demitiram ele ele foi demitido porque mas as pessoas não se indignaram com isso estão se indignando ainda até hoje com uma denúncia de um suposto triplex nem prova disso tem então chegamos a um ponto de que a informação realmente ela está ela é 100% manipulada se nós não fizermos o nosso papel mínimo de chegar e falar olha não é assim vamos conversar isso direito deixa eu te explicar uma coisa ó esse governo é um governo de esquerda a esquerda tem por base defender esses princípios a direita tem por base defender esses princípios de que lado você quer ficar pronto agora você sabe exatamente o que é enfim vamos para a luta né gente é isso muito obrigada bom gostaria de agradecer aqui os nossos palestrantes oferecendo um livro do Instituto Pauline sobre o massacre de Ipatinga que é um prelúdio do golpe de 64 vamos abrir agora para três intervenções gostaria de saber aí quem quer falar pode vir por favor como é que é o seu nome Michele do DCE do FMG por favor obrigada boa tarde boa tarde já né acho que é a tarde queria agradecer os três palestrantes a professora Laura deu uma palestra ontem inclusive organizada pelo DA FACE eu fui da gestão passada do DA FACE estou ocupando a farmácia por isso eu não fui porque a FACE a gente não conseguiu colocar a ocupação eu queria pontuar uma coisa que a professora Laura falou que eu achei muito importante que é a questão de que não se destrói direitos conquistados de forma assim tão simples e eu concordo nesse sentido porque nós temos hoje no Brasil uma constituição constituição de 88 que pilarizou vários direitos nós temos hoje desde o acesso ao SUS até o acesso ao ensino básico e que para transpor esses direitos é uma coisa realmente muito difícil há de se criar uma rede muito forte para a gente dilapidar esses direitos que é uma coisa que na minha visão está acontecendo o Brasil saiu de um patamar de um país miserável nós saímos do mapa de extrema miséria distribuímos melhor a renda crescemos crescemos incluindo aumentamos nossos índices de gine popularizamos o acesso à universidade enfim diversas coisas e esses direitos são realmente muito difíceis de se dilapidar a curto prazo mas um longo prazo é possível fazer e hoje ele é feito de uma forma muito bem pensada e orquestrada em uma clara conjugação dos três poderes executivo legislativo e judiciário há uma clara intenção dos três poderes muito bem orquestrados de dilapidar vários direitos começando pela PEC 241 a PEC 55 não se esgota nela a esquerda está esgotando toda a discussão da perca de direitos na PEC 241 mas ela em si não discute não esgota a questão da perca dos direitos existem outras medidas que são de igual maneira tão prejudiciais quanto como a MP 746 que é uma perca para o ensino como um todo mas sobretudo o ensino médio que não está garantido na constituição temos que lembrar isso que é por si um elemento mais frágil a PEC 215 que passa da união a responsabilidade da união para o legislativo de demarcar terras indígenas e colombolas o que é para se pensar a gente vai tirar da união a responsabilidade de demarcar e vamos passar para o legislativo o que nós temos legislativo três bancadas que se articulam muito bem a bancada evangélica que se articula muito bem a bancada da bala do boi bala boi bife não sei bíblia é isso são três bancadas que se articulam muito bem e que conseguem quando a pauta de dilaptação de direitos entra em jogo elas conseguem se articular de uma forma muito boa nós temos também decisões do Supremo que visam eliminar os direitos dos trabalhadores a gente tem decisões de que organizações não governamentais não governamentais podem gerenciar os serviços públicos a gente tem a gente tem decisões no sentido do atual ministro da saúde que quando foi relator do orçamento do Ministério da Justiça do Trabalho eliminou 90% dos investimentos da Justiça do Trabalho que é uma justiça que historicamente sempre pautou o direito do trabalhador então você vê uma clara articulação entre o Judiciário Executivo e Legislativo em dilapidar os direitos garantidos pela Constituição de 88 obrigado quem é a próxima se apresenta aqui pra gente meu nome é Júlia eu sou aluna da Faculdade de Farmácia sou ocupante lá e eu acho que nessa reta relativamente final da votação da PEC acho que é uma reflexão que vem ocorrendo entre os estudantes a respeito do que fazer depois como agir depois e pensando num resultado positivo pra nós a votação ser contra a PEC ou ser a favor da PEC como reagir a isso porque além da gente ter muitas retaliações de fora de falta de informação onde as pessoas não sabem não conseguem receber informação sobre o que vem acontecendo realmente aqui dentro que acreditam que é uma baderna que a gente está aqui porque não quer ter aula então assim eu acho que o motivo é justamente o contrário porque se a gente está aqui é porque a gente está lutando principalmente pela educação e é porque a gente quer ter aula se eu não quisesse ter aula eu simplesmente estava na minha casa eu não estava dormindo numa barraca dormindo 4 horas por noite trabalhando 20 horas dentro da ocupação então eu acho que não é por aí e informações errôneas e pouca informação que vem chegando então eu tenho a sorte que meus pais eles apoiam eles já vieram até almoçar na ocupação com a gente porque tem muitos muitos alunos que estão indo contra a orientação da família inclusive de pais que não que não apoiam o movimento e de que acham que está tudo errado então eu queria fazer essa reflexão de o que vocês acham que a gente deve fazer a respeito principalmente se a PEC for aprovada como que a gente encaminha agora esse processo que já foi levantado pelos estudantes para não deixar que esse movimento morra que esse interesse que foi criado por todos que isso não morra que isso não seja em vão de alguma forma e outra coisa a gente está organizando todas as universidades está tendo um movimento nacional de ir da Brasília vai ter algumas caravanas inclusive eu sou vissosense já fui em vários shows seus lá então está saindo 16 caravanas de vissosa e várias e várias caravanas daqui também e a gente tem um site para fazer uma vaquinha de doações da ida à Brasília e a gente pretende ir domingo segunda tem vários horários diferentes o pessoal está se inscrevendo para ir nesses ônibus e eu queria deixar com vocês o papelzinho para fazer a doação com o link e queria agradecer vocês sou muito fã de todos vocês e obrigada e queria deixar só essa reflexão e saber a opinião de vocês sobre isso obrigado mais alguém nossa última intervenção se apresenta para a gente boa tarde eu sou aluno de terapia ocupacional eu estou na ocupação lá da escola de fisioterapia de educação física fisioterapia e terapia ocupacional e a reflexão que eu quero fazer é dessa onda conservadora que a gente vê no mundo que os discursos que a gente vê da oposição são os discursos muito focados no eu e pouco focado no nós e a dúvida que eu tenho assim é de como a sociedade vai ficar daqui uns anos se todas essas ideias conservadoras avançarem sobre a esquerda avançarem sobre o povo e o povo continuar aceitando do jeito que está porque o que eu vejo hoje é uma é uma esquerda que está tentando se articular e eu não vejo eu não tenho uma visão muito boa se a esquerda não conseguisse se organizar para 2018 porque realmente eu acho que vai ser a hora assim decisiva porque como a gente já viu a direita vem avançando de forma golpista de forma injusta e a dúvida que eu tenho é realmente o que podemos fazer para ter uma melhor articulação o que pode ser feito para que conscientize-se mais a população e como podemos agir sobre essa mídia golpista que a gente tem que infelizmente do jeito que está todo mundo pode ver que mais de mil escolas ocupadas mais de 200 universidades ocupadas e não se vê nada disso na mídia mas aí você vê uma manifestação pró-Donald Trump na Paulista que é noticiada em todas as redes de televisão então fica o questionamento aí de como o povo pode se organizar de como os estudantes podem se organizar para tentar avançar sobre essa onda conservadora e contra essa maré do conservadorismo e avançar com as ideias de esquerda muito obrigado gostaria de agradecer a presença de todos em nome da Fundação Perseu Abramo do Instituto Paulino do DCE da UFMG vamos passar agora para os debatedores fazerem as respostas e as considerações finais bom primeiro sobre as ocupações e enfim o que fazer depois né enfim eu acho que se tem uma coisa eu estava falando isso ontem lá na palestra sobre a PEC eu acho que se tem uma coisa que me deixa com sentimentos mistos sobre todo esse debate é que se de um lado me deixa muito feliz que as pessoas estejam discutindo economia e que estejam ocupando pensando em direitos entendendo o que é essa PEC que esse esforço que enfim a Ana Júlia lá na Câmara falou e que todos os ocupantes com quem eu converso tem tido de entender realmente o que é essa medida aspectos técnicos detalhes o interesse em realmente digerir isso e conseguir traduzir para o resto da sociedade isso é algo que enfim já por si só além das próprias experiências de ocupação de resistência de organização e tudo isso que vocês estão vivendo e aprendendo né por si só já é uma semente que eu tenho certeza que vai gerar frutos diversos seja em outras resistências seja em conseguir informar a sociedade nos próximos debates e lutas que vão surgir inclusive a partir da PEC porque como eu falei o que a PEC faz ao manter esse bolo pequeno durante 20 anos ou durante 10 ou o que quer que seja né o quanto durar é no fundo causar ou levar né todo o conflito distributivo o conflito sobre orçamento público sobre a renda para um nível máximo durante muito tempo em que você vai no fundo fazer com que esteja a educação brigando com a saúde brigando com a cultura brigando com a ciência e tecnologia e de alguma maneira com isso você mantém todo mundo bastante ocupado tentando lutar pela sua moedinha no orçamento enquanto do outro lado as desonerações fiscais os impostos as sonegações os impostos baixos e as isenções de impostos para grande parte da população enfim os juros altos tudo isso fica de fora e bastante tranquilo né então se tem uma coisa que esse debate pode gerar de fruto é que não que essas coisas não fiquem tranquilas né e que também a gente não se mate os setores diferentes das suas áreas se matem uns contra os outros e não mantenham na pauta e mantenham no debate de quem que tem que sair né de que 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 não é que que é direito o que que né da onde tem que sair é é enfim é o corte no caso de a PEC ser aprovado agora é tristíssimo que seja esse o futuro da discussão, por exemplo, sobre a política fiscal, como o senador Suplicy falou. É algo que você tirar realmente da possibilidade do executivo definir qual é o tamanho do orçamento a partir de qual é a situação do país e de qual deve ser a política, isso é algo também terrível. E a pressão tem que continuar para que a gente se livre dessa marra. Então, é claro que tem vários objetivos nessa PEC. Um é simplesmente tirar a obrigatoriedade dos gastos com saúde e educação. Esse é o primeiro. Se a PEC passar, será conquistado. Muito difícil voltar atrás. Esse aí, gente, é uma derrota. Essa é uma derrota que é quase que a alma da PEC. Então, quando eu vejo alguns setores dizendo assim, não, tira a saúde da PEC, pelo menos. Tira a educação da PEC. Eu vejo que realmente não se entendeu o que é a PEC, porque a PEC é justamente para fazer isso, para tirar essa obrigatoriedade e colocar um mínimo de gasto para essas áreas que não é mais sobre uma parcela do que você arrecada, uma parcela da receita, e sim um mínimo que também vai ficar parado e congelado durante 20 anos. Isso daí é muito difícil. A gente sabe que é difícil ganhar direitos muito mais do que reverter e perder direitos. Então, quando eu falei aqui que não ia ser fácil para eles promover todo esse retrocesso, eu não quis dizer que no Senado, ou no Parlamento, ou nos Executivos, eles não estejam articulados o suficiente para conseguir impor derrotas. A gente já tem sofrido essas derrotas há algum tempo, e esse ano foi um ano disso. Então, a gente sabe que eles conseguem. Por outro lado, o que eu vejo é que esses movimentos, essa discussão, esse debate, essa resistência, ela também é fruto de uma compreensão de boa parte, sim, da sociedade, dos estudantes, da juventude, que viveu um período de melhoras, que teve acesso a determinados tipos de serviço e a determinados tipos de condições, e não quer que as duas próximas gerações percam esse acesso. E, nesse sentido, ontem teve uma fala nessa palestra que foi muito importante, porque, enfim, no fundo, as pessoas, quando falam do professor que é contra a PEC, costumam dizer assim, mas você é contra a PEC porque você tem interesse próprio nisso, porque você é professor de universidade pública, e, claro, se a universidade pública acabar, você não vai ter mais seu emprego. Para o aluno, é o contrário. É quase que o estudante é aquele que claramente está nisso, porque está pensando nos próximos, porque a universidade pública vocês já estão. Então, é esse pensamento coletivo, é o coletivo e não o individual, e é claramente uma luta do coletivo e não do individual. E eu acho que isso, essa experiência, eu não tenho dúvidas de que vai gerar outras, assim como eu acho que esse movimento dos secundaristas, começou com os secundaristas, que foi para as universidades, ele também já é fruto de outras coisas, e de coisas que tiveram lá em junho de 2013, em alguma medida, ou seja, essas coisas vão criando um caldo. E a gente não sabe exatamente onde isso vai dar, mas eu acho que, enfim, é um momento muito rico dentro da micropolítica, da capacidade de mobilização, que me parece que vai gerar ainda muitos frutos e muitos benefícios, ainda que talvez não sejam tão imediatos quanto vocês gostariam. Eu sei que é difícil lidar com essa, principalmente com a impressão de que você está fazendo, fazendo, e não está indo a lugar nenhum. Eu também lido com essa mesma frustração. Mas a gente acaba conseguindo, só de ter esse debate, só de fazer esse debate, só de explicar para a sociedade o que está acontecendo, vai ter uma hora que a gente vai conseguir transformar isso em propostas e possibilidades reais. Não é fácil. E aí, dialogando com a outra fala, sobre o que são as perspectivas para 2018, o que são as perspectivas para depois, como é que a esquerda se reorganiza. É claro que quem souber essa resposta, enfim, me avisa que eu estou seguindo, enfim, a partir de hoje, 100% do meu tempo. Eu acho que não é, não há uma resposta na praça tão clara. O que eu vejo são várias respostas que deveriam ser todas, de alguma maneira, combinadas para a possibilidade real de transformar e de ter força política para ganhar uma eleição de novo. tem um outro problema que é... Então, eu vejo movimentos de um lado, não, aqui, a solução, a grande solução é a grave geral. Aí, a outra grande solução é ir para a rua. A outra, não, a grande solução não é ir para a rua, é ocupar. Cada um tem a sua grande solução. E eu acho que, se de um lado nenhuma delas é a solução, todas elas são. o problema é quando a gente fica disperso, cada um seguindo uma coisa, isso não se transforma em força política. E aí, ao mesmo tempo, também não acho que seria o caso de forçar uma unidade, no sentido de pensar que um partido será hegemônico dentro desse campo. Não tem mais, eu diria, uma clareza de o que será o partido, qual será o movimento. mesmo frente, tem duas, quer dizer, a gente está diante de uma riqueza muito grande de movimentos e que todas elas são fundamentais e que a gente tem que lutar de alguma maneira para que todos esses atores se fortaleçam, porque o momento é um momento de combate muito agressivo a todos esses atores. Criminalização de movimentos sociais, criminalização de partidos, enfim, ocupações também sendo atacadas, quer dizer, a gente precisa, de alguma maneira, ter um campo comum para que todos esses atores façam parte e se protejam uns aos outros. E que também pensem juntos nessa reconstrução, seja dialogando sobre programa, seja sobre candidatos. E eu acho que o momento é o momento que a sociedade que está tão desiludida, ela certamente não se beneficia do fechamento dos partidos políticos ou de movimentos, ou etc., dentro deles próprios, nas suas próprias discussões e disputas internas. Porque o momento é o momento contrário, em que esses partidos e esses vários atores têm que se abrir para a sociedade, para a participação, para escutar, para escutar o que as pessoas têm de problema. porque tem um lado disso que é, sim, a gente promoveu mudanças, mas também é verdade que esse individualismo e esse eu em vez do todo, ele também vem de uma falta da possibilidade, uma falta de, eu diria, de um Estado que não está inconseguido e de um sistema que não tem conseguido também beneficiar o todo. E no momento que você vê um sistema que não está beneficiando todo mundo, talvez você parta para o, então vou eu sozinho. E essa discussão sobre, por exemplo, globalização e seus benefícios desiguais, que está sendo a discussão no mundo inteiro hoje, tem a ver com isso. Quando o sistema ou a esquerda, ou o que se tornou a esquerda, não consegue ser capaz de fazer tudo aquilo que promete, as pessoas, a desilusão é tão grande que elas vão para caminhos, outros para caminhos de rejeição completa ao Estado, à esquerda e um pensamento muito mais focado no individual. E com a ajuda, claro, de setores da sociedade que adoram isso e querem exatamente isso. Porque no momento que vai cada um por si, a gente sabe quem é mais forte e quem consegue mais. Então, isso, enfim, a gente precisa realmente para ganhar, conseguir dialogar e enfrentar esse debate de por que a gente não tem conseguido, porque essa crise econômica é mundial, mas ela também é extremamente profunda no Brasil e mais profunda no Brasil do que em muitos outros países, com muitos fatores, muitos de equívocos, sim, e a autocrítica é um momento que é um momento fundamental também para a autocrítica, para se pensar o que fez de bom, o que não fez, o que tem que ser resgatado, o que não chegou a fazer e o que fez de errado. Porque se a gente não fizer isso, vai ser muito difícil conseguir dialogar com uma população que está vivendo na pele uma situação dramática de aumento do desemprego, de perda de salário em termos de poder de compra. Isso aí é um momento realmente que a gente tem que passar a dar muitos passos atrás antes de dar os vários passos para frente que você está pensando, porque senão realmente estaremos todos condenados a cada um, também, cada ator, cada movimento, cada partido, tentando só sobreviver e sem reconstruir nada. muito obrigado de novo pelo convite da fundação, pelo pessoal do DCA da UFMG. É ótimo sempre vir aqui. É um campus que eu visito bastante, pessoal aqui da face do CDPlar, gente, porque eu tenho muito carinho. Enfim, gostaria de convidar vocês a ler uma proposta que surgiu e da qual estou participando, que é a proposta das prévias. O site é queroprevias.org.br, que no fundo é uma proposta que tem a ver com isso tudo que a gente está falando aqui, criar um grande campo comum no qual participam partidos, movimentos sociais organizados, movimentos novos, coletivos, para se pensar em construir um programa ou vários programas e candidaturas, uma ou várias, para a eleição de 2018, pensando nessa reconstrução desse campo, sem abrir mão, claro, da resistência. Não é a panaceia para resolver todos os problemas da esquerda, mas eu acho que é uma proposta que está aí na praça e que merece toda a discussão profunda, porque, enfim, tem um... ela não é uma proposta que já surgiu, ela é uma proposta nova, que preserva a identidade de cada um desses movimentos, desses atores, ao invés de pensar simplesmente numa frente que é um acordo de cúpula, que eu acho que é algo que a sociedade brasileira já não está tão interessada. Então, convido vocês a lerem lá os documentos, assinarem o manifesto, apoiando a iniciativa, para a gente ver o que isso dá. Eu acho que pode dar muita coisa boa. Obrigada, gente. Laura, posso pedir para você explicar a síntese do... qual é a proposta da prévia, por favor? Dá tempo, gente? Dá? Gente, a proposta das prévias é o seguinte, basicamente, começou um grupo lá em abril, antes do golpe, a conversar sobre a possibilidade da gente fazer no Brasil uma coisa que já existe em outros países, mas não assim. Seria um processo de escolha de candidatos, ou de candidatos, também não está claro se é a um, se é a dois, mas dentro do campo das esquerdas, e que essa escolha não seja uma escolha de candidatos feita pelos partidos, ou pelos filiados aos partidos, que ela seja uma escolha feita por todo mundo, e que ela também não seja uma escolha feita por... só com um nome, que ela seja uma escolha feita com um debate de programa, de propostas nas várias áreas, certo? E nesse debate participariam cidadãos, participariam movimentos, participariam movimentos organizados, participariam as frentes, participariam os partidos, participariam as lideranças, quer dizer, um grande campo comum de debate, o ano que vem inteiro, em que a gente escute as pessoas, e que, vamos supor, você pensa, vamos debater mulheres, vamos debater políticas para moradia, vamos debater renda mínima cidadã, certo? Em que essas pautas sejam debatidas por vários atores desses que, pelo movimento de moradia, pelo movimento organizado X, e pelas pessoas, e que a gente organize isso de modo a construir junto programas e, a partir daí, que você, no final desse processo, chegasse num ponto em que a gente escolhesse, todo mundo podendo escolher, quem são os candidatos que vão às urnas em 2018. Os candidatos também para o Legislativo, claro que aí, de forma diferente, poderiam se fortalecer num processo como esse, porque você cria um grande campo comum, uma plataforma para discussão permanente, para que a vida política não se resuma à eleição, porque a gente chega na eleição e a gente tem um debate que é basicamente orientado por marketing político, em que não há mais nenhuma conexão entre o programa e o que o candidato vai fazer depois, até porque ele chega lá sem base, sem compromisso, e sofrendo pressões dos vários setores poderosos, e, ao mesmo tempo, a gente está com um problema que é claro, de desconexão entre partido e sociedade, em que, quanto mais o partido se fecha dentro dele, mais isso acontece, de forma que a ideia é uma ideia assim, olha, vamos abrir um pouco as portas dos partidos para que todo mundo, os movimentos sociais, as pessoas, os cidadãos, consigam participar da política e sentir que participam e sentir que têm uma voz e sentir que vão poder escolher, porque esse modelo de política em que só o partido vai lá, escolhe quem é e você fica sabendo, e aí você tem que ir sempre numa escolha mais pragmática possível, que a gente está, a esquerda brasileira, se acostumando com um pragmatismo um pouco excessivo, em que as pessoas chegam lá e falam, não, tem que ser, não tem jeito, tem que ser esse aqui, eu sei que ele está dizendo uma coisa que ele não vai fazer depois, mas tudo bem, porque tem que ser assim, porque senão, quer dizer, chega uma hora que a gente não consegue mais dialogar com a sociedade, porque a gente também não tem mais utopia, e acho que é um momento que é tão grave que precisa um pouco de ideias ambiciosas, grandiosas, ainda que, com toda a humildade, para dizer assim, olha, pode ser que não germie, pode ser que não gere agora tudo isso que a ideia se pretende a ser, mas talvez plante uma semente em 2020, em outro momento a gente de fato tenha eleições prévias com discussão de programa para candidaturas no Brasil, com partidos diferentes participando, porque é diferente das prévias americanas em que você tem só o partido democrata, mas mesmo as prévias americanas, alguém vai dizer assim, bom, mas teve prévias e ganhou a Hillary, e o Bernie Sanders é que teria ganho a eleição, aí eu vou dizer, não, mas as prévias americanas, o Bernie Sanders só perdeu porque tinha lá os superdelegados, que era uma estrutura específica que fez com que, na verdade, o que foi a escolha não fosse a escolha, e se fosse a escolha das prévias, o Bernie Sanders era o candidato, e o Bernie Sanders é o candidato, as pesquisas todas apontam que talvez tivesse derrotado o Trump, certo? E essas prévias americanas, por exemplo, tem debate de que? De programa, a Hillary Clinton foi lá e teve que incorporar no programa dela um monte de coisa que era o programa do Bernie Sanders, quer dizer, você fazer um debate desse tipo é uma coisa que vai permitindo construir uma plataforma que não é só um nome, que vem junto com base de vários tipos de movimento coletivo, cada um mantendo a sua identidade, porque é para brigar também. Eu acho que essa ideia de que é unidade acima de tudo e que a gente tem que ir para um modelo em que todo mundo tem que estar junto, isso também não é verdade. Eu acho que os vários atores dentro da esquerda, cada um tem um papel, a gente não tem que também ir para conciliação a qualquer preço para poder não ser derrotado. Eu acho que a gente tem que divergir dentro desse campo, mas também ser capaz de, a partir dessas divergências, construir o que há de possível para chegar em uma condição, não só de ganhar uma eleição, mas de ganhar com um programa e de governar com as pessoas. Então, acho que a gente, essa proposta é uma proposta que ela coloca isso tudo na mesa de discussão. A fase agora é de coletar assinatura para que a gente tenha capital político para chegar para os partidos, para os movimentos, para quem a gente se dirige enquanto iniciativa, e dizer assim, vem cá, vocês topam sentar para conversar sobre isso aqui? O que é possível? Porque é claro que a gente também não vai vender um pacote fechado e falar, tem que ser assim, mas o que dá para fazer? Dá para fazer pelo menos a discussão de programa, como que seria a escolha de candidatos? Isso é o momento que a gente está, de coletar assinatura para fazer essas conversas. A gente já fez conversas preliminares e tem muitas lideranças políticas no Brasil que estão muito simpáticas a essa ideia. É claro que gera desconfiança. Você está pedindo uma coisa enorme, você está falando partidos, abram mão da sua autonomia completa de escolha de candidaturas. mas a gente acha que o momento talvez peça algo desse tipo e que tem benefício para os próprios partidos em fazer isso e se abrir. Então, a ideia é um pouco essa. Obrigada, Senhora. Bem, Laura, eu quero já expressar meu apoio à proposta da Preve e vou ser um dos signatários e também vou propor que, dentre as proposições que esse grupo vai apoiar, esteja a renda básica de cidadania e, se me permitem, eu vou tentar sintetizar, como tinha prometido, quais as vantagens da renda básica de cidadania que eu acredito deve ser um direito tão importante quanto o direito à educação, o direito à saúde e até para que aquelas pessoas que hoje, não tendo as condições adequadas para estudar por causa da sua condição de pobreza, o dia que houver a renda básica de cidadania, será um instrumento muito importante para o direito à educação e para que as pessoas com melhor renda, por exemplo, se alimentem melhor, morem melhor e venham a ter muito menos problemas de saúde e acho que é importante nos mobilizarmos ao máximo, seja até terça-feira, eu, por exemplo, estarei amanhã na Avenida Paulista para estar apoiando o movimento de crítica PEC pedindo para que os senadores não votem a favor da PEC. Com respeito ainda a consultas populares e prévias, eu, um mês antes, nas palestras que fiz nas faculdades e escolas, no mês que antecedeu, nos dois meses que antecederam, o 2 de outubro, eu sugeri de escrever e centenas de estudantes e professores assinaram comigo uma carta onde transmitíamos ao Michel Temer e eu, como estudante, entreguei na casa dele para o Segurança num domingo de tarde uma carta onde dizia, sugeria a ele se ele quisesse unificar, harmonizar e pacificar a nação, aproveitar o 2 de outubro para a realização de um referendo onde ele perguntaria, junto com o Congresso Nacional, se deve ou não ficar até 31 de dezembro de 2018. Se a resposta for sim, ele estaria majoritário, estaria legitimado, mas se a maioria dissesse então que ele e o Congresso Nacional convocassem eleições diretas para a presidência da República para serem realizadas, por exemplo, no primeiro e no terceiro domingo do mês de dezembro, agora, como já se passou o 2 de outubro, fica aí a ideia, mas ele não me respondeu e nem aos estudantes sobre essa proposta. mas eu, Laura, sou muito simpático a ser sempre. Vocês sabem que no dia 17 de março de 2002, pela primeira vez na história dos partidos políticos no Brasil, 172 mil filiados ao Partido dos Trabalhadores responderam se preferiria que o Lula fosse candidato ou que eu fosse candidato, ele teve 84,4% dos votos, eu tive 15,6% e de pronto disse que iria batalhar pela eleição dele até fecharem as urnas como realmente o fiz. Então, eu sou muito simpático à ideia de breve até compreendendo mais do que um partido ou a população toda que queira participar. E proponho, então, que a renda básica de cidadania seja um dos instrumentos importantes e quero aqui dizer além de ser muito mais fácil de compreender que a primeira vantagem nós teremos as seguintes eliminaremos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal na carteira de trabalho assinada ou no mercado informal ou seja a mãe que toma conta das crianças do vizinho recebe no dia seguinte um trocado que não precisa declarar nem a renda nem o patrimônio de cada um eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só não recebo eu só recebo tanto por isso mereço tal complemento de renda eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render tanto mas se eu iniciar a receber tanto e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa aí eu entro na armadilha da pobreza ou do desemprego ah mas será que não vai estimular a ociosidade o que é que vamos fazer com aquelas pessoas que tenham uma tendência inarredável a vagabundagem por favor tem alguém com essa tendência aqui levante a mão não estou vendo pensemos um pouco em nós seres humanos as mulheres e os homens todos nós amamos fazer uma série de atividades mesmo sem remuneração no mercado as mães quando estão amamentando seus nenês qualquer hora do dia da noite da madrugada nós pais e mães quando estamos cuidando da educação alimentação do desenvolvimento de nossos filhos e filhas quando nossos pais e avós são mais são mais idosos precisam da nossa atenção ali estamos perto deles nas associações de bairros nas igrejas nos centros diretórios acadêmicos quantos de nós não estamos sempre realizando tarefas porque nos sentimos úteis como hoje aqui os que ajudaram pelo DCE a organizar este debate junto com a Fundação Perseu Abramo na Constituição Brasileira se assegura o direito à propriedade privada o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de fazendas fábricas bancos hotéis restaurantes títulos financeiros propriedades imobiliárias estas pessoas têm o direito de receber juros lucros aluguéis ou os rendimentos do capital mas por acaso a nossa lei maior diz que para uma pessoa receber os rendimentos do capital juros lucros e aluguéis ela é necessariamente precisa comprovar que esteja trabalhando que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola não e até as pessoas mais ricas muitas vezes também realizam trabalhos voluntários o Antônio Hermídio de Moraes um dos maiores empresários brasileiros depois de passar o dia na Botorantim ia à noite para a Beneficência Portuguesa e lá fazia um trabalho voluntário de grande relevância e as pessoas mais ricas fazem questão de terem as suas crianças e filhos nas melhores escolas então se nós asseguramos aos mais ricos o direito de receber aqueles rendimentos do capital sem aquelas condicionalidades por que não estendermos a todos ricos e pobres o direito de todos partilharmos da riqueza comum de nossa nação mas qual é a principal vantagem da renda básica de cidadania por favor levante a mão quem quer dizer porque eu ainda não falei você quer falar Aline qual é a principal vantagem gente vocês me perdoem você quer que eu diga pode eu estou passando é que está quente aqui você quer falar Laura o senador eu diria que talvez bom além da simplicidade e de não ter essas condicionalidades ela com isso garante condições mínimas para todo mundo sem uma estrutura que burocratize isso essa é uma desvantagem não sei qual é a principal na sua visão permite então lhes dizer é do ponto de vista da dignidade da liberdade do ser humano daquilo de que nos fala o grande prêmio nobre de economia Marte a 100 em desenvolvimento como liberdade onde ele diz que desenvolvimento se for para valer deve significar maior grau de liberdade para todos ele conta em desenvolvimento como liberdade de que ele quando o menino morava lá na Índia onde nasceu mas onde era onde é hoje Bangladesh seu pai era um bom professor e ele certo e por isso morava numa boa casa certo dia brincando no jardim de sua casa eis que de repente entrou portão adentro um homem gritando por socorro um trabalhador chamado Kadermia ele havia se desfaqueado nas costas e então ele chamou por seu pai que logo veio e acompanhou seu pai levando Kadermia para o hospital que no caminho disse bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso mas eu não tive outra alternativa senão de neste bairro caracterizado por brigas étnicas encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família acontece que ao chegar no hospital Kadermia teve uma forte hemorragia e veio a falecer então reflete a Marte assim Kadermia não tinha liberdade real precisou colocar a sua saúde e vida em risco para encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família então para aquela mulher que às vezes por falta de alternativa para dar de comer aos filhos em casa ou para sua avó resolve vender o seu corpo ou para aquele jovem personagem do Homem na Estrada você sabe cantar conhece bem a letra do Mano Brown e dos Racionais MCs conhece então aquele rapaz que pela mesma razão por falta de alternativa resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes o dia que houver para si e para cada pessoa na sua família uma renda suficiente para atender as necessidades vitais esta pessoa vai ganhar o poder de dizer não agora eu não vou aceitar essa única alternativa que me surge pela frente eu agora graças a renda básica para mim e cada pessoa na família poderei esperar um tempo quem sabe fazer um curso aqui na Universidade Federal de Minas Gerais ou noutra instituição até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação é neste sentido pois que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de liberdade e dignidade para todos agora bem eu tenho eu acho que nós precisamos batalhar muito pela pelo aperfeiçoamento da democracia acho que houve um avanço muito significativo em se não ter mais financiamento de empresas de pessoas jurídicas nesta campanha eu quero uma das coisas que caracterizou a minha campanha foi um baixo custo por voto eu consegui recursos de contribuições de pessoas físicas 207 mil dividido por 301 mil 446 votos dá cerca de 69 centavos por voto o segundo colocado com 107 mil votos mas com um gasto de 2 milhões e 200 e tantos mil teve mais de 20 reais por voto eu achei que foi um avanço muito significativo não haver mais contribuições de empresas para os partidos mas precisamos avançar muito mais em aperfeiçoar para a democracia e também no empenho de todos vocês estudantes como hoje aqui para levar adiante os propósitos da construção de uma nação justa se nós quisermos efetivamente construir uma nação com muito maior justiça nós precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio de se levar a vantagem em tudo é claro que cada um de nós ficamos contentes com o sucesso por exemplo da professora Laura da cantora Aline eu fico contente com o sucesso quando meus filhos o Supla e o João que são cantores e o André que é advogado mas eu procuro ensinar a meus filhos e netos e a todos que ouvem a mim que precisamos levar em consideração aqueles outros valores que também são próprios da história da humanidade e também da história do Brasil valores tais como a busca da ética da verdade da justiça da fraternidade da solidariedade e da liberdade e assim por diante valores tais como estão tão bem explicitados no livro do professor Paul Davidson e seu filho Greg Davidson não sei se você conhece Economics for a Civilidade Society e ele disse que devem ser levados em consideração aqueles valores tais como tão bem sintetizados nas palavras de um dos mais belos discursos da história da humanidade se me permite eu vou terminar com uma citação de algumas dessas palavras de I Have a Dream de Martin Luther King Jr 28 de agosto de 1963 quando ele na sua luta pelos métodos da não violência conseguiu empolgar e comover de tal forma o povo norte-americano que pouco depois conseguiu que o Congresso Nacional votasse a lei dos direitos civis e a lei dos direitos iguais de votação nesse dia perante mais de 200 mil pessoas lá diante do memorial de Abraham Lincoln e depois do presidente John Kennedy dizer para ele não faça isso esse pessoal vem aqui vai destruir a capital pode estar certo que vai ser uma demonstração pacífica e assim o foi e aí ele disse coisas tais como eu estou feliz de me jantar hoje a vocês naquela que ficará na história como a maior demonstração em favor da liberdade da história de nossa nação há 100 anos um grande americano sob cuja sombra simbólica estamos hoje assinou a proclamação da emancipação esse oportuno decreto tornou-se grande fronte de luz para milhões de escravos negros que foram queimados nas chamas de causticante injustiça veio como alegre raiar do amanhecer que acabou com a longa noite de seu cativeiro mas 100 anos depois o negro ainda não é livre a vida do negro ainda é tristemente mutilada pelas formas de segregação pelas correntes da discriminação o negro vive numa solitária ilha de pobreza em meio a um vasto oceano de prosperidade material 100 anos depois o negro ainda definha pelos cantos da sociedade americana e se encontra exilado em sua própria terra e assim nós viemos hoje aqui dramatizar uma condição vergonhosa viemos à capital para descontar um cheque só que para os negros neste cheque estava escrito não não há fundos suficientes e então ele disse que era importante que a América avançasse rapidamente em direção a uma maior igualdade e se não poderíamos mais estar aceitando tomar do chá do gradualismo daqueles que dizem que as mudanças vão ocorrer com o tempo porque se não houver mudanças necessárias imediatamente a América vai viver um novo verão abrasador mas ele também ponderou que não deveríamos ser culpados de ações erradas não vamos tomar do cálice do veneno do ódio da guerra da vingança vamos sempre procurar confrontar a força física com a força da alma e mais adiante ele disse de seu sonho que um dia por exemplo nos morros vermelhos da Geórgia os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade com essa fé nós seremos capazes de extrair da montanha do desespero uma pedra de esperança seremos capazes de transformar a desafinada discordância de nossa nação em uma bonita sinfonia de fraternidade com essa fé nós seremos capazes de trabalhar juntos de rezar juntos de lutar juntos de ir para a cadeia juntos de levantar juntos para lutar pela liberdade sabendo que um dia seremos livres esse será o dia em que todas as crianças de Deus serão capazes de cantar com um novo sentido meu país é para você minha doce terra da liberdade para você eu canto terra onde meus pais morreram terra do orgulho dos peregrinos de todos os lados das montanhas deixai a liberdade soar e quando nós deixarmos a liberdade soar quando nós a deixarmos soar em todas as vilas e vilarejos em todas as cidades e estados poderemos ver mais depressa a chegada do dia em que todas as crianças de Deus homens negros e homens brancos judeus e gentios católicos e protestantes serão capazes de se dar as mãos e cantar as palavras daquele velho hino espiritual negro finalmente a liberdade finalmente a liberdade graças a Deus todo poderoso hoje somos finalmente livres Martin Luther King Jr. foi um dos grandes defensores ao longo da história da garantia de uma renda para todos eu só quero agora fazer uma sugestão muito especial eu espero que todos vocês estejam de acordo comigo que além das palavras de encerramento que a Aline Calisto vai nos falar que ela cante uma de suas canções vocês estão de acordo? é da democracia agora me perdoem um pouco aí a indisponibilidade física no caso agora porque realmente eu não dormi quase nada eu vim de um voo internacional então eu ainda estou a cabeça está chegando no lugar e eu realmente a enxaqueca que eu tenho mensal deu sinal de vida aqui mas eu quero muito agradecer ao convite por estar aqui ao lado de pessoas tão ilustres e que compartilharam com a gente conhecimentos e discussões tão importantes e inclusive professora Laura me dá muita esperança esse movimento do Quero Previas eu tinha ouvido falar minimamente dele agora pude entender um pouco mais isso dá esperança sim para que a gente possa prosseguir nessa luta assim como eu tenho muita esperança também nos movimentos secundaristas e no movimento das ocupações universitárias não se cansem não desistam porque vocês estão fazendo história meus parabéns tá e contem comigo para o que precisaram e eu peço licença então não para cantar uma música minha mas uma que há alguns anos eu cantei pela primeira vez num acampamento que havia virado assentamento porque eu acho ela muito importante muito atual desde aquele momento desde o momento em que ela foi composta na década de 70 até os dias de hoje entoada por uma das maiores cantoras que esse Brasil já teve se chama Clara Nunes essa música é muito importante para mim ela faz parte da minha história de vida e de luta vem desde o tempo da senzala do batuque da cabala o som que a todo povo embala o som que a todo povo embala e quanto mais chicote estala e o povo se encurrala o som mais forte se propala é o samba é o ponto de umbanda é o tambor de luanda é o maculele e o lundu é o jongo e o cachambu é o catereté é o coco é o maracatu a tabaque de caboclo a gogô de afoxé é a corimba do batucajé é a capoeira é o candomblé é a festa do Brasil mestiço santuário da fé e aos sons a palavra de um poeta se juntou fez nascer as canções e os mais belos poemas de amor os cantos de guerra e os lamentos de dor e pro povo não desesperar nós não deixaremos de cantar pois esse é o único alento do trabalhador do trabalhador Brasil Mestiço santuário da fé que lindo que lindo parabéns Aline puxa vida olha eu não conheci eu estou assim embevecido estamos aqui acho que todos nós puxa tem uma voz tão linda e uma forma tão aperfeiçoada de cantar as canções queria um dia até cantar uma música com você vamos marcar lá em São Paulo você canta comigo agora não antes eu não sei cantar você canta eu não sei cantar essa música eu não sei mas eu não sei cantar olha aqui pode ser mais uma música não é não pode né então então vou deixar essa para Laura Carvalho não porque era só eu convidei Aline para cantar comigo Bob Dylan mas mas se você se prefere que eu cante uma música em português então você no mínimo vai cantar o refrão comigo tá e porque essa música tem a ver que eu gosto de falar nas palestras porque tem a ver com a importância de nós conseguirmos a realização de justiça em cada país e no planeta Terra para acabar com tanta violência criminalidade e as guerras é a canção que os povos do mundo saíram às ruas para cantar quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque para ver se acabava com as guerras então essa linda canção que eu acho que o Bob Dylan também cantou com a Joan Baez e outros lá no no dia do I Have a Dream do Martin Luther King Jr que tinha acabado de compor ela diz coisas que fazem muito sentido e tem a ver com toda essa reunião e essa reflexão que fizemos hoje só que precisamos logo que venha a acontecer então muitos aqui sabem vamos cantar juntos tá bem how many roads must a man walk down before you may call him a man and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand and how many times must a cano balls fly before they are forever bent the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind and how many years must a mountain exist before it is washed to the sea and how many years must some people exist like the Brazilian people before they are allowed to be free and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see the answer the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind and how many times must a man look up before he can't see the sky and how many years must a woman have before he can't she can't hear people cry and how many deaths will it take till he knows that too many people have died todo mundo agora the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind Muito obrigado Um beijo e um abraço para todos 것 to beijo é veya x e bees e les d